Aqui a gente tem o Lenovo AMD Quadri-Core completo, vou mostrar a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui testando a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dá uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um AMD A8-3500M, com placa de vídeo Radeon HD gráfico e 1.5, 4GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. O HD é de 500GB com gravador de DVD. Todos os Drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, português, espanhol, inglês e japonês. Câmera embutida, está ali a luz acesa. Ele funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. O som dele é bem alto mesmo, vocês vão reparar. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, tá? O aparelho está bem conservado, tá? A parte interna não tem nenhum kizu, não tem nada, não tem nenhum detalhe para estar mostrando, tá? Aqui a parte externa dele, também está bem conservado, o único detalhe que tem é essa marquinha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, tá? Esse risquinho, tá? É o único detalhe que tem. Do restante, ó, não tem nenhum risco, não tem nada. Aqui a gente tem a entrada de rede, USB 2.0, gravador de DVD, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, chave do Wi-Fi, USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, saída VGA e a fonte. Tá aqui a descrição do aparelho, tá? Eu vou deixar a descrição e o valor do produto abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal e aproveita, se inscreve no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.